Se acompanhe a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Período de chuvas exige medidas de prevenção para evitar proliferação da dengue. Alagamentos podem causar danos nos motores dos veículos. Casal paraense relembra a experiência vivida no Congresso Eucarístico de 1953. Livros de crônicas vai prestar homenagem aos 400 anos de Belém. Projeto transforma a esperança em realidade. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao câncer infantil juvenil. Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando de saúde. Os casos de dengue e de mortes pela doença diminuíram na região norte, segundo o relatório do Ministério da Saúde. Mas com o tempo chuvoso do inverno amazônico, é preciso manter as medidas de prevenção para evitar a proliferação do mosquito transmissor. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Pará, a responsabilidade de execução das ações de prevenção e controle da dengue é da gestão municipal de cada cidade. O papel da Secretaria Estadual é organizar a proposta das ações e oferecer consultoria aos municípios. O controle de casos é feito a cada 15 dias. Na última quinzena de dezembro, as cidades com maior número foram Parauapebas, com 510 casos confirmados da doença, senador José Porfírio, com 407 e Belém, com 365 casos confirmados de dengue. De janeiro a dezembro de 2013, foram registrados no estado do Pará 7.958 casos de dengue confirmados e 8 óbitos. Já no mesmo período de 2014, o número de casos confirmados foi de 2.996 e 4 óbitos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no final de dezembro de 2013, a diminuição de casos registrada foi de 62%. A nossa preocupação dobra nesse período, porque é o período chuvoso, é onde as larvas começam a eclodir e dar o adulto, porque é o mosquito adulto que transmite a doença. Por isso, a nossa preocupação, não só de bater, de diminuir o índice, lavar e de diminuir o índice desse mosquito, nós também temos que diminuir o índice do adulto, que é o que leva à doença. Por isso, o estado do Pará tem uma arma que nenhum outro município tem, que nenhum outro estado tem, digamos assim, que é o dragnete, que é um adulticida, que é um inseticida que é para adulto. E ele tem nos dado um conforto muito grande, porque a gente combate a larva e combate o mosquito adulto. Só a larva não vai adiantar, porque a gente não vai dar conta de tirar tudo. A gente batendo o adulto e a larva, a gente diminui, cada ano a gente está diminuindo mais essa situação de agravo. Além da dengue, neste período de inverno amazônico, em que as chuvas e os problemas de saneamento nas cidades causam alagamentos, outras doenças podem se proliferar. Nesse período nós temos a dengue, o chikungunya que está aí, apesar de nós termos 60 casos notificados de chikungunya, 16 confirmados, mas nenhum autóctone do Pará. Nós podemos ter a malária, que aumenta nessa época, apesar de a gente estar com o índice lá embaixo, mas é preciso que a gente tome cuidado. Além disso, nós temos ainda as doenças gripais, né, e uma delas que pode vir e é muito ruim, que é a meningite, pode ocorrer também nesse período. Mesmo já sabendo das medidas preventivas, a população deve permanecer alerta. Hoje, 90 a 95% do Aedes aegypti está nascendo fora de casa, ou seja, nos quintais e nos lixões, principalmente nos lixões da cidade. Se nossos gestores limparem sua cidade, nós vamos ter uma melhoria não só da dengue, como do chikungunya, mas de outras doenças também vinculadas por outros setores, como é o caso da leptospirose. Se a cidade é limpa, fica melhor para todo mundo, e a saúde agradece isso. Mas as madame, os donos de casa, têm que tomar conta dos seus quintais, limpar os quintais, botar o lixo para fora. As prefeituras têm a obrigação de juntar esse lixo, é a obrigação dos nossos gestores. E ainda falando em saúde, o governo federal lançou mais uma etapa do programa Mais Médicos. No estado do Pará, os municípios devem ser beneficiados com o programa. O Ministério da Saúde anunciou na última semana a abertura de um novo edital para o programa Mais Médicos. Desta vez, cerca de 424 cidades brasileiras poderão participar da iniciativa. Na nova fase do programa, os municípios e médicos terão os dias 28 e 29 de janeiro para confirmar sua participação e efetuar sua inscrição no sistema do programa. Foram priorizadas as cidades com 20% de sua população em extrema pobreza com índice de desenvolvimento humano muito baixo. A expansão para os distritos indígenas também foi garantida. Os médicos brasileiros continuam tendo prioridade. Eles terão três opções de escolha de municípios onde deverão atuar. Os candidatos concorrem apenas com aqueles que optam pelos mesmos lugares. As inscrições podem ser feitas no site www.masmedicos.saude.gov.br. Agora vamos falar de cães e gatos. Em São Luís, no Maranhão, começou hoje uma campanha de vacinação antirrábica. A imunização é voltada para cães e gatos que tenham mais de três meses de idade. A campanha pretende atingir um total de 140 animais. As equipes de vacinação estarão imunizando todos os animais da cidade até o próximo dia 13 de fevereiro, que é a data limite da campanha. Nosso assunto agora é educação. Estão abertas as inscrições para o SISU 2015. Este ano serão ofertadas mais de 250 mil vagas e destas, 40% estão destinadas a estudantes de escolas públicas. O Ministério da Educação abriu nesta segunda-feira as inscrições para a primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições devem ser realizadas no site www.sisu.mec.gov.br. O prazo para as inscrições é até 11 da noite desta quinta-feira, dia 22. Poderão se inscrever no SISU as pessoas que fizeram o Enem 2014. Este ano, o SISU disponibiliza mais de 205 mil vagas em mais de 5 mil cursos de 128 instituições públicas de ensino superior. Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo regular de 2015 da Universidade Federal do Oeste do Pará. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação informou que o prazo foi prorrogado devido a problemas técnicos no site institucional que já estão sendo solucionados pelos setores responsáveis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no endereço www.ufopa.edu.br. O único critério de avaliação são as notas do Exame Nacional do Ensino Médio dos anos de 2013 e 2014. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A UFPA também está com inscrições abertas para até o próximo dia 30 de janeiro para o processo seletivo do projeto Universidade Aberta. O curso pré-vestibular é gratuito e realizado aqui em Belém. O projeto é conduzido por alunos dos cursos de graduação e oferece aulas de todas as disciplinas necessárias para o Enem. A prova será realizada no dia 7 de fevereiro. As aulas iniciarão no dia 9 de março, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8 ao meio-dia. As chuvas começaram a se intensificar na Amazônia. E além das doenças dessa época, quem possui carro tem que se preocupar com as ruas alagadas. O motor pode entrar em pane no contato com a água. O motor está em fase de testes porque o motorista passou por uma área alagada. A água entrou pelo tubo do filtro de ar, ocasionando o cálcio hidráulico. Uma situação comum neste período de chuvas, como explica este proprietário de uma oficina. Porque o motor pode sugar a água e gerar a perda desse motor pelo fenômeno chamado cálcio hidráulico. Que sai arrancando e estourando todo o motor. E acaba você tendo um prejuízo imenso de ter que refazer esse motor. Na oficina, os casos de cálcio hidráulico e pane elétrica do motor aumentam até 40% nesta época. Ao aspirar a água, o motor trava, porque quebra partes internas, como bielas e pistões. Em qualquer tentativa de dar a partida, ainda há o risco de quebra do bloco do motor, agravando o problema. O prejuízo varia de 3 a 6 mil reais. Geralmente dá pane no local do alagamento. Quando a parte for um dano elétrico, os valores são menores. Mas o pior de todos é o cálcio hidráulico, que estraga todo o motor do carro, sai quebrando todo o motor do carro, em uns 15 dias, para poder recuperar esse motor novamente. A posição do filtro de ar no motor varia de acordo com o modelo do carro. Em alguns é virado para baixo, na altura do para-choque dianteiro. Neste caso, a melhor recomendação é evitar alagamentos. Vamos acompanhar então a previsão do tempo para esta terça-feira em toda a Amazônia. No município de Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará encoberto com pancadas de chuva. A temperatura poderá chegar com mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. Em Campanema, no Pará, o dia será fechado com pancadas de chuva. A temperatura mínima poderá chegar a 22 graus e a máxima a 33 graus. E na capital do Acre, a terça-feira deverá ser nublada com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima poderá chegar aos 24 graus e a máxima 29 graus. A aviação Perpétuo Socorro saiu definitivamente do sistema de transporte público de Belém. Desde o primeiro semestre do ano passado, a empresa vinha tendo as linhas caçadas pela CEMOB e repassadas a outras empresas com mais condições de operá-las. Porém, ela ainda mantinha o serviço na linha Marex Felipe Patroni. Agora, desde o último dia 10 de janeiro, a linha passou a ser de responsabilidade da empresa Transurbe Limitada. Mais informações com Carolina Guimarães. Com a mudança, o itinerário será mantido. Porém, os usuários precisam estar atentos ao final da linha, que não será mais na estação Marex, localizada no conjunto Providência de Propriedade da empresa Perpétuo Socorro. Agora, o ponto inicial e final da linha será no terminal, localizado na Avenida Norte, próximo à rodovia Arthur Bernardes. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os proprietários de veículos com finais de placas de 71 a 91, devem ficar atentos para garantir o desconto do pagamento do IPVA até amanhã. Para os veículos que não tiveram multas de trânsito, o desconto pode ser de 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto. As datas de pagamento, valores e opções de pagamento integral ou parcelado do IPVA podem ser consultadas no site da Secretaria da Fazenda. Atesta terça-feira, dia 20 de janeiro, no endereço www.cefa.pa.gov.br. E você acompanha ainda nesta edição. Casal paraense relembra a experiência vivida no Congresso Eucarístico de 1953. Livros de crônicas vai prestar homenagem aos 400 anos de Belém. E projeto Transforma Esperança em Realidade. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. A cada ano no Brasil são estimados mais de 9 mil casos de câncer infanto-juvenil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 70% das crianças com câncer podem ser curadas quando ocorre o diagnóstico precoce. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao câncer infanto-juvenil. Não é isso, Patrícia? Hoje nós estamos recebendo a médica Alaide Vanderlei, que é oncopediatra, e vai esclarecer para a gente um pouco como é a característica desse câncer, do câncer infanto-juvenil, do câncer que atinge as crianças. Doutora, é diferente? Quais são as principais características que diferem do câncer que atinge a pessoa adulta? Obrigada pelo convite a respeito do câncer infanto-juvenil, porque é um assunto muito importante, um tema atualíssimo. Então, o câncer infanto-juvenil, diferente do adulto, ele é completamente à parte. Então, nós temos sinais e sintomas que se parecem com qualquer doença comum. Por exemplo, as leucemias, que são as principais neoplasias infantis, ela começa às vezes com uma febre que não passa, mas que não é associada a nada, às vezes vem à tarde. Manchas roxas em locais não habituais de trauma, então surge às vezes na barriga, no dorso, nos braços. A criança começa a surgir com alguns sangramentos, que pode vir no nariz, na gengiva. Então, aquela criança que é ativa, ela começa a ficar um pouco mais triste, ela começa a recusar, a brincar, a estudar. Então, isso é uma coisa que nos chama a atenção. Nos estágios mais avançados, a barriga está maior, mais inchada. Aquela criança está mais, muito triste, muito pálida. Então, se o pai se deter, que a criança está ficando com palidez, está começando a ter manchas roxas na pele, dores no corpo, ele comece a observar e procure um pediatra. Porque pode ser desde uma simples dengue, uma outra virose, até mesmo um quadro grave de leucemia. Um outro tumor que é muito importante que a gente precisa falar é a respeito dos tumores cerebrais. Se a gente for jogar todas as neoplasias, o tumor do sistema nervoso central, ele é o tumor sólido mais frequente que nós temos. E os sintomas são bem sutis. Aquela dor de cabeça que não passa, que fica persistindo, que é acompanhado de vômitos. Nas crianças menores de 5 anos, geralmente essa dor de cabeça é de manhã e os vômitos são de manhã. No adolescente, essa dor de cabeça já é mais à noite. É uma dor de cabeça que vai piorando. A nossa preocupação é porque às vezes os pais não ligam, não observam, não valorizam a queixa da criança ou pensam que é outra coisa. Depois da dor de cabeça, a criança, principalmente a pequenininha, ela começa a desaprender a andar. Ela já andava, ela começa a cair muito, começa a largar os passos e começa a desaprender. Isso é uma das coisas que nos chamam muito a atenção, nas crianças menores. Já no adolescente, é aquela queda de rendimento escolar. A professora observa que as notas estão caindo, a mudança de personalidade. Mas, infelizmente, demora tanto a chegar para nós que quando chega, já chegam convulsionando, já chegam graves, já indo até para a UTI. Então, é isso que a gente quer evitar. Valorizem as queixas, tá? Não pensem que dor de cabeça é só enxaqueca ou problema de visão. Pode ser um tumor de sistema nervoso central. Uma outra coisa muito comum no nosso meio é o aumento dos gânglios, as famosas ínguas, tá? Que, em criança, é normal. Região de pescoço, região da virilha, mas que se essa íngua está persistindo, aumentando, ficando endurecida e sem dor, você palpa a criança não sentir dor, isso pode ser um primeiro sinal de um linfoma, que também é uma neoplasia muito importante, tá? A gente tem uma outra também que nos preocupa, é o chamado tumor ocular, que é o retinoblastoma, que a gente só pode avaliar. A primeira coisa que chama a atenção é o reflexo do olho de gato. Geralmente, numa foto, o olho da criança fica esbranquiçado, fica, parece um olho de gato. E pode bater foto de celular, de vídeo, de tudo que está lá. Se ele estiver lá, e é um dos primeiros sinais, e é muito importante, porque ele é muito curável, desde que seja diagnosticado precocemente. Agora, doutora, qualquer tipo de câncer pode atingir uma criança? Existem formas de prevenção desse tipo de câncer? Infelizmente, a gente não tem como prevenir o câncer. Diferente do adulto, no câncer de próstata, no da mama, no caso da mulher, no câncer de colo uterino, a única forma que nós temos é a detecção precoce. Então, observem seus filhos, idas e vindas em pronto-socorro, aquela criança que não melhora, não melhora, não melhora, tem que passar pela avaliação de um pediatra, de um especialista, porque a gente não tem como prevenir. O que acontece? O câncer do adulto, você tem a exposição ao longo da vida. O da criança, não. Ela nasce com uma alteração, que não tem exames para detectar essa alteração, essa alteração é de fundo genético, lembrando que genético é diferente de hereditário. Hereditário passa de pai para filho, genético não, às vezes acontece. E aquela alteração, se a gente der um estopim, der recursos, ela acaba desenvolvendo. Exemplo, O uso de dipirona durante a gestação, as mulheres gestantes tomam essa medicação. Se aquela criança tiver aquela alteração, ela pode desenvolver uma leucemia. O uso de drogas, drogas ilícitas, infelizmente, a maconha, o crack, durante a gestação, aquela criança tem muitas chances de ter, desde uma leucemia, como um tumor de sistema nervoso central. Nós temos que melhorar a alimentação. Para as mulheres que querem ser mães, elas têm que comer bastante verdura, legumes, tomar sucos, para ter uma alimentação rica em vitamina B12, em folato, porque isso diminui a incidência de tumor de sistema nervoso central. Então, a gente tem que mudar um pouco o hábito, porque a gente tem que lembrar que o papai e a mamãe vão formar uma pessoa, vão gerar um ser, que tudo que eles fazem no corpo deles, refletem durante a fecundação, durante a geração dessa criança. Só para a gente reforçar, doutora, tem alguns hábitos que podem desencadear esses fatores genéticos para o câncer na criança? Alguns hábitos do cotidiano, do dia a dia, para os quais os pais precisam estar atentos? Sim. Então, por exemplo, uma coisa muito comum na nossa região é o uso do inseticida. Quem já nunca pegou um inseticida, fez assim, e fechou o quarto. Ai, à noite eu entro. O uso de inseticida tem que ser usado com cautela. Pode usar, gente? Pode, infelizmente a gente tem muito mosquito, então a gente usa o inseticida, mas tem que ser usado com cautela. Não pode repetir toda hora, numa grande quantidade, porque pode levar desde uma simples alergia à criança, até mesmo tem relatos de estudos que podem desencadear leucemia na criança. As crianças, tem uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser crianças. Evitar usar esmaltes, principalmente de longa duração, com cores escuras, por quê? Por causa do uso de chumbo, às vezes no próprio esmalte, tá? A própria acetona, gente, ela também é tóxica para a criança. Pode causar desde uma reação alérgica, até desenvolver um câncer. Então isso é uma coisa importante. Cuidado também com os chamados derivados de benzeno. Isso eu chamo muito a atenção. Chamado bifosfenol. O que é isso? Para quem come muito fora, que esquenta as marmitas no micro-onda, olhem se esse plástico tem bifosfenol. Porque na hora que você esquenta no micro-ondas, ele simplesmente libera substâncias cancerígenas para a comida. Então tem que ter cuidado com as vasilhas, cuidado com as mamadeiras que a gente esferve, com as chupetas, para ver se não é livre de EBPA. Porque senão você vai estar dando um produto altamente cancerígeno para o seu filho. Não em loco, mas na hora que você esquenta, que você está fervendo, limpando, na hora que você esquenta, ele libera essas substâncias cancerígenas. Vai direto para a boca do neném ou para o leite que ele está tomando ou mingau. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui. Obrigada, Patrícia. Obrigada, doutora. Agora nós vamos falar da Igreja de Belém. Neste ano eucarístico, em que a Arquidiocese se prepara para mais um Congresso Eucarístico Nacional, vamos conhecer nesta reportagem a história de um casal que participou em 1953 do 6º Congresso Eucarístico realizado aqui em Belém. Após seis décadas, eles ainda lembram a experiência vivida naquele mês de agosto. Em todos os cantos da casa estão as memórias do casal. São 62 anos de convivência e muita história para contar. Naquele tempo, ali era o edifício do SNAP, Serviço de Navegação e Administração dos Portos do Pará. Fizeram um altar-scentuário. Ela ocupava todo aquele espaço, logo depois do prédio da CDP, até a Cis de Vasconcelos, toda aquela área. Maria de Lourdes e Ives Brandão se conheceram em maio de 1953, às vésperas do 6º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Belém. Ela, de uma família católica e estudante de um colégio religioso, foi convocada a participar. Eu participei porque não só eu era de um colégio religioso, o Colégio Gentil Butencu, como também eu vim de uma família muito católica, que frequentava bastante a igreja. Eu sempre digo que a minha formação moral e religiosa foram os meus pais que me deram, me passaram. O namorado fez sua parte, acompanhou a amada durante as atividades, mas acabou tendo uma surpresa. Eu não tinha credenciamento para o Congresso. Então, o que eu participei foi para acompanhar a namorada. Agora, eu não sabia que eu tinha um lugar reservado na Igreja de Jesus Cristo. O Congresso Eucarístico Nacional foi realizado em Belém entre os dias 17 e 20 de agosto de 1953. Discutiu a Sagrada Escritura como um sacramento da unidade e da comunidade, nas lembranças do casal, aqueles dias de atividades. Foi uma festa muito bonita, uma festa muito marcante, muito participada. Era impressionante, homens que há muito tempo não iam à igreja. Aí as esposas diziam assim, olha, o fulano foi se confessar, comungou no Congresso. Então, isso foi uma festa muito importante. Eu lembro bem do Congresso, do ambiente. Um ambiente bonito, festivo, um local amplo, que se estendia ali por trás do hoje, onde é o edifício da CDP. Lembro perfeitamente, eram manhãs de agosto, manhãs bonitas, ensolaradas, e as bandeiras e flâmulas com as cores do Vaticano, balançando a brisa da Bahia de Guajará. Essa é uma lembrança muito forte que eu tenho do Congresso. A credencial e o distintivo do Congresso, Dona Maria de Lourdes guarda como lembrança. No missal, ela recorda as celebrações daquela época, rezadas em latim. Depois do Congresso, o casal noivou. O casamento veio em 1959. A família hoje soma quatro filhos, onze netos e uma bisneta. Já é como ele disse, o Congresso iniciou um namoro com a Igreja Católica. E realmente, esse namoro deu certo. Acabou em casamento. O Papa Francisco concluiu uma visita de cinco dias à Ásia. A visita pastoral teve início no Sri Lanka e terminou ontem com uma missa em Manila, nas Filipinas, que contou com a participação de mais de seis milhões de pessoas. O evento foi qualificado como a maior celebração na história da Igreja Católica. Nesta viagem, o Papa multiplicou mensagens e gestos em favor dos mais pobres, da paz e do diálogo entre as religiões. Agora, vamos falar de oportunidade. O Ministério Público de Contas do Estado do Pará lançou o edital de concurso público para o preenchimento de 14 cargos de nível médio e superior. Patrícia Nascimento tem mais informações. As inscrições iniciam nesta segunda-feira e seguem até o dia 26 de fevereiro. Os salários vão de R$ 1.800 até R$ 3.900. A taxa de inscrição é de R$ 75 para os cargos de nível médio e de R$ 100 para os cargos de nível superior. As provas serão aplicadas no dia 22 de março. Para obter mais informações e para fazer a inscrição, basta acessar o site www.setapnet.com.br. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E mais de 90 concursos públicos estão com inscrições abertas no país. Eles reúnem cerca de 40 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Entre os órgãos que abrem inscrições estão os seguintes. Banco do Brasil, Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará, Junta Comercial do Ceará, Manaus Previdência, Prefeitura de Paroapebas, Conselho Regional de Odontologia do Pará e Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, também no Pará. E ainda falando de concursos, o Infocentro Casa Brasil abrirá nesta terça-feira as inscrições para a primeira etapa de cursos regulares deste ano em Santarém, no oeste do Pará. Ao todo serão 220 alunos atendidos pela manhã, tarde e noite. Caroline Guimarães tem mais informações. O curso inicia no próximo dia 26 de janeiro e encerra no dia 31 de março. Para fazer a inscrição, é necessário apresentar cópias e originais do documento de identidade, também do CPF e do comprovante de residência. Para efetuar essa inscrição, é necessário ir até a Casa Brasil, que fica localizada na Avenida Fernando Guilhom, número 426, no bairro do Maracanã, antes da primeira rotatória. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Vamos agora falar do aniversário de Belém. A capital paraense é tema de uma exposição fotográfica. A fotógrafa paraense, Valdamarques, realiza a mostra para homenagear os 399 anos de Belém. A exposição A Cidade em Silêncio, na Estação das Docas, tem a visitação gratuita. A mostra é composta por mais de 20 imagens inéditas, que registram o olhar da fotógrafa sobre a capital paraense. A visitação está aberta até o dia 12 de fevereiro, das 10 às 22 horas, no armazém 2 da Estação das Docas. A cidade de Belém acabou de completar 399 anos, mas já se prepara para os seus 400 anos. No dia 12 de janeiro de 2016, a capital paraense ganhará um livro de crônicas sobre a cidade. Caroline Guimarães tem mais detalhes. Belém é uma cidade rica em literatura e nada melhor do que usá-la para homenagear a capital paraense nesses 400 anos de cidade que ela vai completar em 2016. Por isso, foi idealizado um livro de crônicas pelo escritor Cláudio Cardoso, que está aqui ao meu lado, e vai nos contar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Cláudio, essa aqui, na verdade, é uma amostra do livro, mas o livro será lançado oficialmente já para esse aniversário de Belém. É isso mesmo. Nós temos 18 escritores participando, escrevendo no tema crônica sobre a cidade de Belém, sobre a sua visão, as suas impressões sobre a cidade. E o livro pretende ser lançado no aniversário dos 400 anos de Belém. O livro tem escritores convidados, quer dizer, pessoas que não são belemenses, mas que têm uma visão bonita da cidade. Na verdade, dois escritores convidados de 18 mandaram um texto. Como a ideia era fazer um livro com 20 escritores, nós resolvemos não convidar mais ninguém. Nós resolvemos fazer um concurso de redação nas escolas. Nós levamos o ofício e fizemos o convite para que eles fizessem a divulgação nas suas escolas, para que alunos fossem estimulados a escrever redação no gênero crônica sobre a cidade de Belém também. E desse concurso de redação, nós vamos fazer uma avaliação. Os próprios autores que participam do livro vão ser os avaliadores. Então, nós vamos fazer uma avaliação e vai sair um aluno de cada rede de ensino que também vai participar do livro como escritor, que ele vai também participar dos eventos de lançamento, ele vai ter direito a cota de livro como os outros escritores vão ter. Então, isso é uma forma de estimular a produção a produção de textos. Então, a gente, assim como forma, a nossa contrapartida social é essa, é de estimular a produção de textos através da leitura. Agora, essas obras desses estudantes da rede municipal e da rede estadual, elas devem ser entregues até o mês de março deste ano. Como a pessoa tem que fazer para inscrever a sua redação? Pois é, a gente começou o concurso em agosto do ano passado, só que até agora não recebeu nenhum texto, porque eu acho que faltou divulgação, né? Mas, a gente vai estender esse prazo até março deste ano. A pessoa manda o texto para o e-mail editora-underline cromos arroba hotmail.com manda o seu texto, logicamente que vai ter uma avaliação, mas se enquadrar dentro do que pede o regulamento do concurso e o regulamento da antologia e vai ser publicado, com certeza. Publicado e vai ser recebido com grande alegria no dia do aniversário de Belém, dia 12 de janeiro. 12 de janeiro de 2016, a gente pretende fazer uma grande festa de lançamento, inclusive o pessoal da produção do livro está pensando no lançamento, fazer uma coisa muito cara de Belém, vai ter uma tacacazeira, vai ter uma mulher lá com açaí, o pessoal está pensando, tem um monte de ideia para ter no dia do lançamento, vai ser uma festa muito bonita. Eu quero só complementar que o livro, como nós dissemos que nós pretendemos que grande parte dele seja doado, então ele necessita que seja financiado. Então, esse momento é para pedir, a gente quer pedir o apoio de quem puder, instituição, que esteja interessado, que queira participar do livro, porque nós temos uma carta da Tota Eixeira e temos o livro já concorrendo no edital. então eu entendo por que eu tive a ideia de que o livro seja doado, porque se ele for financiado pelo poder público, não tem sentido vender, porque ele já está pago, é o nosso dinheiro, o nosso dinheiro de imposto que está retornando através da cultura, através da arte, então eu entendo que ele não pode ser vendido, ele não pode ser sobretaxado, mas para que isso aconteça é necessário que a gente consiga os patrocínios necessários para isso. Com certeza, muito obrigada. A da Cláudia, mais uma vez, por suas informações, lembrando então que quem quiser participar do concurso, basta enviar sua redação para o endereço editora, underline, cromos, arroba, hotmail.com. Vale a pena fazer essa inscrição, basta ser aluno da rede municipal de ensino ou então da rede estadual da região metropolitana de Belém. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Mais de 2.300 presos do regime semiaberto que tiveram direito a saída temporária de Natal e Réveillon não retornaram às celas no início deste ano. É o que aponta um levantamento realizado pelo sistema penitenciário nos estados e no Distrito Federal. O número representa quase 5% dos 49.487 detentos que foram beneficiados pela Justiça com a visita à família no período de festas de fim de ano. Os estados que tiveram a maior taxa de evasão foram Ceará e Maranhão. A maioria dos estados não possui monitoramento para presos em saída temporária. No Pará, 369 internos que saíram às ruas usando tornozeleira eletrônica todos retornaram. E agora vamos com uma notícia esperançosa do sistema penitenciário paraense. Cerca de 50 internos do regime semiaberto participam de um projeto que transforma a esperança de voltar a trabalhar em realidade. Nossa equipe acompanhou uma manhã do projeto Sementes. O canteiro é da Avenida Doca de Souza Franco no centro de Belém. Quem passa por aqui vê trabalhadoras exercendo a função de manter a limpeza e revitalizar as áreas arborizadas. De fato, é isso que elas são. Durante o dia, trabalhadoras. Quando acaba o expediente, elas retornam ao Centro de Recuperação Feminino do Pará para elas o trabalho agora é uma forma de liberdade e de ter a perspectiva de um futuro diferente. Jaqueline tem 25 anos. Há quatro, ela cumpre a sentença de nove anos de prisão. Além do trabalho, ela cursa o terceiro ano do ensino médio no Centro de Recuperação. Esse trabalho é um projeto muito bom porque assim, geralmente vai dando oportunidade para a gente, a gente vai aprendendo cada vez mais. Não só como a gente quer a liberdade da gente, mas geralmente a gente dá a liberdade para as plantinhas, né? É o que a gente gosta de fazer. Sandra trabalha no projeto Sementes há três meses. Está no Centro de Recuperação há um ano para cumprir a pena de quatro anos e nove meses. Fora da prisão, dois filhos e um neto esperam por ela. É longe das minhas filhas, tenho mais de 15. Meu neto também, que é a fase melhor dele, eu estou perdendo dele falar, correr, tudo isso eu estou perdendo. Aí ele vai me ver lá, mas como eu já estou trabalhando, é mais preciso ele ir lá me ver. Todos os participantes do projeto são de regime semiaberto. A atividade é realizada em convênio com secretarias da Prefeitura de Belém. O grupo é sempre acompanhado por uma agente prisional e por um técnico da Prefeitura que orienta a realização do trabalho. Elas estão realizando o trabalho de manutenção e revitalização do espaço. Esse espaço aqui estava tomado por mato, elas vieram, fizeram a manutenção, tiraram o mato e a gente está aguardando para fazer o plantio. A cada três dias de trabalho, um dia é reduzido na pena. Além disso, elas recebem uma remuneração de três quartos do salário mínimo. desse valor, um terço é entregue a elas. Outro é depositado em uma poupança que elas poderão movimentar após o cumprimento total da pena. E outro terço desse valor é entregue à família. O Estado tem por obrigação recuperar o ser humano para que ele volte a ter o convívio com a sociedade de uma forma melhor. Ou seja, que ele volte uma pessoa melhor. É isso que o Estado promove na comunidade. Não só prende, não tem só que prender. É importante que o retorno dessa pessoa convive com a sociedade após o cumprimento da pena seja natural e ela não se sinta nem menor e nem pior do que ninguém. Se sinta uma pessoa como cada um de nós é. A privação da liberdade é a punição pelo crime que um cidadão comete. Ao cumprir a pena, a oportunidade dada a estas pessoas é a contribuição da sociedade para a construção do bem coletivo. Meus planos é trabalhar e acabar de criar meu neto que ele está muito pequeno ainda. Tem só 3 anos. Eu penso assim em ter um trabalho melhor, digno e fazer uma faculdade. Eu penso desse jeito, dar um futuro melhor para os meus filhos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fudaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra logo mais em uma próxima edição. Até lá! O Nazaré Notícias